Depois de um mês da autorização da Anvisa, as vacinas pediátricas contra a Covid chegam no Brasil. Mesmo diante das adversidades, a campanha de imunização de crianças de 5 a 11 anos está prestes a começar. É mais um passo importante para superar a pandemia. Eu sou Antônio Mami e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 13 de janeiro de 2022. Dia em que o Brasil recebeu o primeiro lote de vacinas pediátricas contra a Covid-19. Um voo vindo de Amsterdã, Holanda, trouxe 1 milhão e 200 mil doses da vacina produzida pela Pfizer para crianças entre 5 e 11 anos. O avião aterrissou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. O Ministério da Saúde começa nessa quinta-feira mesmo a distribuir as vacinas para os estados. Os imunizantes chegam em horários diferentes em cada estado. E a campanha de vacinação não vai começar no mesmo dia em todas as cidades. Algumas prefeituras, que são as responsáveis pela aplicação, já estão anunciando datas de início. Em Salvador, começa na sexta, dia 14. Em Brasília, no domingo, dia 16. São Paulo prometeu o começo para dia 17, segunda-feira. E Porto Alegre vacina suas primeiras crianças no dia 19, na quarta. O Ministério da Saúde recomendou uma ordem de vacinação, mas nem todos os estados vão segui-la. O governo federal prevê um cronograma em que, primeiro, são vacinadas as crianças com comorbidades e deficiências permanentes. Depois, indígenas e quilombolas. Então, crianças que vivem em lar com pessoas com alto risco de evolução grave da covid. E, finalmente, crianças sem comorbidade, por ordem decrescente de idade, dos 11 aos 5 anos. O esquema infantil prevê duas doses da vacina, com um intervalo de oito semanas entre uma e outra. No fim de março, até nós teremos 20 milhões de doses da vacina infantil. E essa vacina poderá ser aplicada nos filhos, nos pais que assim desejarem, nas nossas salas de vacinação, atendendo os critérios estabelecidos pela Anvisa. Você ouviu aí o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em entrevista coletiva nesta quinta-feira no Centro de Distribuição do Ministério, em Guarulhos, de onde as vacinas são encaminhadas para os estados. Até o fim de janeiro, o governo prevê ter em mãos 4,3 milhões de vacinas da Pfizer para o público entre 5 e 11 anos. E, no fim do primeiro trimestre, 20 milhões. É com esse cronograma que o ministério trabalha. O problema é que, para vacinar com duas aplicações todas as crianças dessa faixa etária no Brasil, são necessárias 40 milhões de doses. O ministério diz que vai reformular o cronograma conforme a demanda. A vacina da Pfizer é a única autorizada para aplicação pediátrica pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Instituto Butantan, órgão ligado ao governo de São Paulo, apresentou em agosto documentos pedindo a liberação também da Coronavac para pessoas entre 3 e 17 anos. Público que não está sendo vacinado com imunizante no Brasil. A Anvisa ainda não liberou a aplicação da Coronavac e tem pedido mais informações para o Butantan. Mas, além da questão da quantidade, tem um outro ponto interessante dessa fala do Queiroga em Guarulhos. Ouve só. Claro que, em todas as campanhas de vacinação em massa, há eventos adversos relacionados à vacina. E nós temos que falar isso francamente com a população. E nós vamos ficar observando esses eventos adversos, juntamente com a própria Anvisa, a quem impumbe a fábrica de vigilância e a própria indústria farmacêutica para fazer as possíveis correções de rumo. Mas, apesar de recente, essas vacinas têm sido aplicadas nos principais sistemas de saúde do mundo. Quando essa aplicação começou no mês de novembro, sobretudo, os estarem de 8 milhões de doses foram aplicadas nos Estados Unidos e as crianças de 5 a 11 anos não têm sido notificados eventos adversos maiores. Você ouviu aí o ministro da Saúde dedicando uma boa parte do discurso dele para tranquilizar a população sobre os supostos efeitos adversos graves da vacina infantil. A Anvisa, que é quem faz a análise técnico-científica das vacinas no Brasil, liberou a imunização de crianças em 16 de dezembro. Desde então, o presidente Jair Bolsonaro dedicou boa parte do seu tempo a atacar a imunização e técnicos da Anvisa. Contra todas as evidências, ele sugeriu que a vacina contra a Covid poderia trazer riscos para a saúde das crianças. Disse que não vacinaria a sua filha de 11 anos, incentivou seus seguidores a intimidarem técnicos da Anvisa e sugeriu que interesses exclusos teriam movido a aprovação da vacina pediátrica pela agência. Quando a Anvisa aprovou o imunizante da Pfizer em meados de dezembro, já se sabia o que o Queiroga falou nessa quinta, um mês depois. Que a vacina é segura e que não gera efeitos adversos relevantes. Mas tanto Bolsonaro quanto o Queiroga atuaram para retardar o início da campanha. Lançaram uma consulta pública e uma audiência pública que foram classificadas como protratórias por especialistas, como uma forma de jogar para a torcida, de agradar aos segmentos antivacina da população. O Queiroga chegou a dizer que pretendia sujeitar a vacinação de crianças à prescrição médica, algo que não tem paralelo no mundo. Na própria consulta pública do governo, a população rejeitou essa possibilidade. O Ministério da Saúde então deu o sinal verde para o início da campanha só em 5 de janeiro, 20 dias depois da aprovação da Anvisa. Mesmo com as vacinas prontas para serem aplicadas aqui no Brasil, ainda existe muita desinformação sobre o tema. Então a gente vai se basear no parecer da Anvisa, nos estudos disponibilizados pela Pfizer, na experiência de outros países, para explicar por que os benefícios da vacinação em crianças superam qualquer risco. Primeiro ponto, a vacina contra a covid é segura para crianças. Ela também é eficaz na prevenção da covid sintomática, de formas graves da doença e de mortes. A Anvisa chegou a essa conclusão depois de analisar os dados de estudos de fase 1, 2 e 3 feitos pela Pfizer nos últimos meses e enviados à agência. Essas etapas são necessárias para a aprovação de qualquer vacina e garantem a segurança e a eficácia das doses. Os estudos contaram com quase 4 mil voluntários, que foram divididos em dois grupos que receberam a vacina e um terceiro que recebeu um placebo, que é uma substância sem eficácia. Nos testes, o imunizante apresentou 90% de eficácia, valor semelhante ao obtido em ensaios clínicos com adultos. Também houve proteção contra a variante delta do coronavírus. Ainda não há dados sobre a Omicron, embora, com adultos, a proteção tenha sido considerada insuficiente e só garantida com uma terceira dose de reforço, segundo a Pfizer. A vacina da farmacêutica para crianças é diferente do imunizante que está sendo aplicado em adultos. Mas isso é muito diferente de dizer que se trata de uma vacina experimental. Ela não é. Como a gente falou, ela passou por todas as pesquisas clínicas necessárias e foi aprovada por autoridades competentes no Brasil e em outras partes do mundo. A vacina não vai deixar de ser monitorada quando começar a ser aplicada no Brasil. Isso só vai conferir mais segurança para o processo de vacinação. As diferenças da vacina pediátrica estão na dosagem, na composição e na concentração de RNA mensageiro, que é o seu principal componente. O frasco da vacina infantil também tem cor diferente, o que ajuda os profissionais da saúde na hora da aplicação. Entre as vantagens da dose pediátrica, está o fato de que ela pode ser mantida em geladeiras comuns, diferente daquela que é aplicada em adultos. E já que a gente falou em RNA mensageiro, ele não traz nenhum risco maior à saúde. Apesar de estarem sendo usadas em larga escala pela primeira vez na pandemia de covid-19, as vacinas que usam a tecnologia de RNA mensageiro vêm sendo estudadas há décadas e seu uso é seguro, como mostraram os testes clínicos da Pfizer e o resultado da vacinação de adultos. Imunizantes feitos de RNA mensageiro garantem imunidade contra doenças, como qualquer outro. A diferença está em como eles fazem isso. Enquanto vacinas convencionais usam vírus atenuados ou inativados para despertar a resposta imune do organismo, essas utilizam o RNA sintético desenvolvido em laboratório. Para entender como a vacina da Pfizer funciona, a gente tem que lembrar que o RNA mensageiro serve para fornecer informações ao organismo para criar proteínas. No caso da vacina contra a covid-19, o RNA produzido em laboratório ensina o corpo humano a fabricar a proteína S do SARS-CoV-2, que é a responsável pela ligação do vírus com as células humanas. Assim que a vacina é injetada e o organismo passa a fabricar essas proteínas, os processos de defesa começam a se desencadear. Parte das pessoas imagina que, por serem feitas de material genético, as vacinas de RNA mensageiro podem alterar o DNA de quem as recebe. Essa ideia é falsa. Os elementos presentes nas vacinas não foram feitos para integrar o código genético humano. Além disso, o DNA humano tem um sistema de proteção que destrói códigos genéticos estranhos que alcancem o núcleo das células. Para finalizar, a questão dos efeitos colaterais. Os dados clínicos enviados pela Pfizer à Anvisa mostraram que só 7% das crianças que receberam imunizante apresentaram alguma reação adversa. Só 3,5% dos casos tinha alguma relação com a vacina. Nenhum efeito era grave. Dor no local da aplicação, vermelhidão, inchaço, cansaço e dor de cabeça. Nos Estados Unidos e em outros países onde a vacina já está sendo aplicada em crianças, o monitoramento do governo aponta para os mesmos resultados. Embora crianças tenham menos riscos de desenvolver a forma grave da covid em comparação com adultos, os efeitos da doença são relevantes. Desde o começo da pandemia, mais de 300 crianças de 5 a 11 anos morreram da doença no Brasil, o que dá uma média próxima a uma criança a cada dois dias. Além disso, elas estão sendo o último grupo a ser vacinado contra a covid. Sem a proteção da vacina, elas se tornam o alvo mais vulnerável do coronavírus, com a transmissão crescendo entre elas. Para completar, com as crianças não vacinadas, aumenta a possibilidade de surgirem novas variantes que se espalhem pela população como um todo, em último caso podendo driblar a imunidade desenvolvida com a vacina ou com a infecção. Depois da propaganda contra de quem devia incentivar, a vacinação infantil começa no Brasil. O país se junta a Estados Unidos, a Reino Unido, a União Europeia, a Canadá, Israel, China, Cuba, Argentina, Colômbia e outros. Cabe agora aos adultos levarem suas crianças para se imunizar. Se a adesão for a mesma que tiveram na hora de vacinar a si mesmos, essa missão vai ser cumprida. Países pobres estão rejeitando a doação de vacinas contra a Covid. É contraintuitivo, mas faz sentido. Quem explica porquê é o repórter especial João Paulo Charlô. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. A Unicef comunicou nesta quinta-feira ao Parlamento Europeu que mais de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 que tinham sido oferecidas a países pobres, sobretudo da África, foram recusadas só em dezembro do ano passado. De acordo com a representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, esses países receberam no fim de 2021 muitas doações de vacinas, algumas delas perto da data de vencimento. Além disso, esses países não conseguem estocar de forma apropriada e distribuir em tempo hábil as vacinas contra a Covid dentro dos prazos de validade que são estipulados pelos fabricantes. A revelação feita pela Unicef mostra que o problema da desigualdade vacinal é mais complexo do que se pensava. Não basta fabricar e enviar vacinas. É preciso que haja também uma robusta retaguarda logística para que esses produtos possam ser acomodados da forma correta e distribuídos numa ampla malha de abastecimento que depende de condições tão complicadas quanto a qualidade dos caminhos e a navegabilidade dos rios. Além disso, é preciso, é claro, que as vacinas doadas sejam mais do que excedentes entregues à África às vésperas do vencimento do prazo de validade. Em maio de 2021, a União Africana, Organização de Países do Continente, chegou a fazer uma queixa nesse sentido ao consórcio COVAX Facility. Aparentemente, pouco ou nada mudou desde então. Todos esses fatores somados contribuem para a desigualdade vacinal no mundo. Enquanto 92% dos moradores dos Emirados Árabes Unidos já tomaram as duas doses, o percentual de vacinados num país como a República Democrática do Congo sequer chega a 1%. Na China, o país mais populoso do mundo, 84% dos moradores já tomaram duas doses. No Haiti, esse percentual é de 0,65%. Ainda não se sabe como a chamada comunidade internacional pretende preencher essa lacuna. As organizações do setor humanitário não se cansam de fazer apelos, mas o que os dados mostram é que o avanço até aqui foi baixíssimo, o que aumenta em muito o risco do surgimento de novas variantes. Enquanto parte do Brasil enfrenta chuvas incessantes, uma onda intensa de calor chega ao sul do país. A Isadora Rupi, redator aqui do Nexo, vai explicar os fenômenos climáticos por trás disso. Isadora, o que explica a precipitação dos últimos tempos em estados como Minas e Bahia e o que explica as altas temperaturas que vêm da Argentina para o Rio Grande do Sul? As chuvas que atingem com mais intensidade estados como a Bahia e Minas Gerais são ocasionadas por dois fenômenos. O primeiro é a Olaninha, que causa o esfriamento das águas do Oceano Pacífico. Isso provoca mais chuvas no Nordeste e no Norte do país. O segundo é a chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul, um corredor de umidade na atmosfera que vai da Amazônia ao Oceano Atlântico. Já a onda de calor no Rio Grande do Sul é reflexo de uma área de alta pressão em países como a Argentina, Uruguai e Paraguai. O que impede a formação de nuvens de chuva. E como no verão os dias são mais longos e as noites mais curtas, não há tempo de a temperatura cair. O Olaninha também explica o calorão na região, porque ele causa justamente esse desequilíbrio nas chuvas, com muita água em alguns estados e estiagem no sul. Esses fenômenos são atípicos? Dá para associá-los com mudanças climáticas? Embora os fenômenos meteorológicos como o Lanin e as zonas de convergência do Atlântico Sul não sejam incomuns, a intensidade das chuvas e do calor, segundo os meteorologistas, é. A precipitação na Bahia em dezembro foi quase cinco vezes maior do que o esperado. E no Rio Grande do Sul, as temperaturas devem ficar cinco graus acima da média para essa época. O físico e professor Alexandre Costa, da Universidade Estadual de Ceará, que é especialista em mudanças climáticas, fala que o aquecimento global altera o comportamento atmosférico. E apesar de não ser possível associar diretamente um fenômeno específico às mudanças climáticas, já dá para dizer que vamos conviver com eventos extremos de forma cada vez mais frequente. Em 2021, relatório do IPCC, Painel sobre Mudanças Climáticas Ligado à ONU, é claro em ressaltar que são as atividades humanas que aquecem o planeta. O que impacta a atmosfera e os oceanos. O professor Costa lembra que a cada décimo de grau que o planeta aquece, piora a situação. Segundo ele, abre aspas, não tem como burlar as leis da física. Fecha aspas. Valeu, Isadora. O texto dela já está disponível em nexojornal.com.br. Da chegada das vacinas pediátricas no Brasil, passando por países pobres recusando as doações de imunizantes contra a Covid, até chegar nos fenômenos climáticos em solo brasileiro nesse começo de 2022, Durma com Essa. Com o roteiro de Antônio Mami, produção de Aline Peregrini, participação de Isadora Ruppi, João Paulo Charlô e edição de áudio de Daisy Witts, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana. Tchau, tchau.